Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, tangos, tequilas e algumas mentiras. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Lupita, uma jovem que está trabalhando em um bar enquanto conversa com as suas melhores amigas. Em seguida, descobrimos que as três compraram o bar recentemente, mas quando Lupita comenta que elas fizeram um ótimo negócio, Fernanda lembra a amiga que ela ainda não pagou a sua parte, deixando a jovem muito constrangida. No entanto, quando Lupita mente dizendo que deve ter acontecido algum problema no banco, Fernanda faz questão de ressaltar que a amiga está falando isso há mais de seis meses. Em seguida, Tatiana avisa que tem um cliente muito bonito sentado no balcão, e assim que Lupita comenta que não achou nada demais, ressaltando que já ficou com homens bem mais bonitos do que ele, as garotas não acreditam e começam a implicar com ela. No entanto, quando Lupita garante que está falando a verdade, Tatiana pede que a amiga mostre alguma foto, já que ela é obcecada por postar todos os momentos da sua vida. Em seguida, vemos um flashback de Lupita fingindo ter uma vida perfeita para postar nas redes sociais, onde a jovem se explica dizendo que precisa parecer com a pessoa que um dia ela pretende ser. De volta ao presente, Lupita responde que não gosta de postar os seus momentos privados, mas quando as garotas continuam acusando a jovem de estar mentindo, ela simplesmente comenta que consegue fazer o cliente bonito se apaixonar por ela. Bastante interessada na proposta, Fernanda comenta que se Lupita conseguir fazer isso, ela não precisará mais dar o dinheiro para ser sócia do bar, mas caso a amiga não consiga, ela perderá a sua parte no negócio para ser apenas uma funcionária. Apesar de estar com receio, Lupita acaba aceitando a aposta, e assim que a jovem se aproxima do cliente, ela escuta Diego no telefone reclamando por ter sido largado por sua noiva poucos dias antes do casamento. Em seguida, Lupita começa a puxar conversa com Diego, e mesmo percebendo que ele está muito bêbado, a jovem não desiste da aposta e começa a flertar com ele. Algum tempo depois, ela se aproxima das amigas para dizer que está indo tudo bem, mas quando elas avisam que Diego está indo embora, Lupita fica muito nervosa e rapidamente finge que irá para casa com ele. Em seguida, vemos Lupita ajudando Diego a sair do local, e enquanto eles conversam, ela acaba descobrindo que ele tem uma livraria na Argentina. Ela então aproveita o momento para fazer uma selfie com ele, mas quando Lupita resolve beijá-lo no rosto, Diego fica irritado e começa a repreendê-la. Bastante indignada, ela comenta que achava que ele gostava de mulheres, e assim que Diego responde que não está interessado nela, a jovem declara que argentinos realmente se acham demais. Eles então começam a discutir, mas logo em seguida, vemos os dois se beijando no elevador do hotel em que Diego está hospedado. Quando Lupita acorda no dia seguinte, ela fica muito chateada ao perceber que Diego não está no local. Mas quando um funcionário do hotel aparece para deixar o café da manhã, a jovem fica encantada com o argentino, já que ele se lembrou que ela é vegetariana. Em seguida, ela acaba encontrando a carteira de Diego, e depois de olhar a identidade do rapaz, ela tira algumas fotos para postar nas suas redes sociais. Algum tempo depois, Lupita se encontra com as amigas para se gabar por ter ganhado a aposta. Mas ao ouvir isso, Fernanda lembra que elas não apostaram que eles fariam aquilo, e sim que a jovem conseguiria fazer com que Diego se apaixonasse por ela. Bastante nervosa, Lupita comenta que ele voltou para a Argentina, e quando ela mente dizendo que ele parecia bastante apaixonado, nenhuma das garotas acreditam, principalmente Fernanda, que começa a dizer que ele nunca mais entrará em contato com ela. Ao ouvir isso, Lupita comenta que Diego lhe entregou um cartão com o seu endereço na Argentina, e ao ressaltar que ele até deixou uma passagem para que ela fosse visitá-lo, Fernanda não acredita e continua insistindo que foi apenas uma ficada de uma noite. No entanto, quando Tatiana comenta que Lupita pode ficar na casa de um parente que está morando na Argentina, a jovem fica muito feliz e rapidamente declara que vai se encontrar novamente com Diego para provar que ele está apaixonado por ela. Em seguida, vemos Lupita usando todas as suas economias para comprar uma passagem de avião. E assim que a jovem desembarca na Argentina, ela é recebida pelo parente da sua amiga, um ator fracassado que é bastante gentil. Algum tempo depois, vemos Tona levando Lupita até a livraria de Diego, e quando a jovem chega no local procurando por ele, uma funcionária avisa que ele mora no segundo andar. Em seguida, vemos Lupita pensando em várias formas de como explicar para Diego o que ela está fazendo na sua casa. E assim que ela entra no apartamento do argentino, ele fica assustado e rapidamente exige saber quem é ela. Quando Lupita comenta que eles se conheceram no México, Diego imediatamente reconhece a jovem. Mas quando ela explica que veio apenas para devolver a carteira que ele esqueceu no hotel, Diego começa a achar que ela é uma psicopata perseguidora. Em seguida, Lupita deixa claro que ela não é uma maluca, e ao ressaltar que ele foi muito gentil ao pedir que lhe entregassem um café da manhã vegetariano, Diego responde que já estava incluso no pacote da viagem. Bastante surpresa, Lupita comenta que ele deixou um bilhete com um poema antes de ir embora. E assim que ele explica que costuma escrever poemas para os marcadores da livraria, a jovem fica desesperada e rapidamente pede que eles se conheçam melhor. No entanto, Diego pega seu telefone e começa a ligar para a polícia. E depois que Lupita vai embora assustada, ela começa a chorar do lado de fora da livraria, já que ela não faz ideia do que fazer. Enquanto a jovem fica chorando até anoitecer, Diego recebe uma ligação da sua mãe, onde Martina começa a repreendê-lo por se casar com uma garota que ela mal conhece direito. No entanto, Diego prefere não comentar que foi abandonado pela noiva, e assim que Martina descobre que o filho só estava namorando há oito meses, ela fica ainda mais irritada. Ele então declara que não cometeu um erro, e ao mentir dizendo que está saindo de casa naquele mesmo momento para jantar com a noiva, Martina ordena que o filho lhe espere, já que ela está chegando na livraria para conhecer a sua futura nora. Enquanto Diego fica em choque ao ouvir isso, ele acaba vendo Lupita andando na calçada, e por isso ele rapidamente se aproxima da jovem pedindo desculpas por ter sido rude. Em seguida Diego implora para que Lupita finja que é a sua noiva somente para impressionar a sua mãe, e enquanto a jovem se recusa dizendo que é uma ideia absurda, ele começa a insistir que precisa muito de ajuda. Lupita então acaba aceitando, e enquanto ele explica que ela precisa fingir que é uma argentina, ressaltando que a sua mãe odeia mexicanos, Martina chega no local para cumprimentá-los. Enquanto Diego apresenta Lupita para a mãe, ele comenta que precisa fechar a livraria antes de irem para o restaurante. E quando Martina pergunta por que o filho está segurando uma mala, ele fica nervoso e mente dizendo que um cliente deve ter se esquecido. No entanto, quando Diego comenta que irá deixar a mala na sua livraria, Martina pergunta se o filho está ficando louco, e ao ressaltar que é muito perigoso, ele acaba tendo que deixar a mala de Lupita no meio da calçada. Quando eles chegam no restaurante, Diego promete para Lupita que irá repor tudo que ela tinha na mala, e mais uma vez implora para que a jovem finja que é uma cidadã da Argentina, ressaltando que a sua mãe odeia tudo que esteja relacionado ao México. Em seguida, vemos todos na mesa escolhendo o que irão comer, mas quando Martina começa a pedir vários tipos de carne, a jovem começa a ficar muito desconfortável. No entanto, antes que Lupita possa dizer que é vegetariana, Diego revela que sua mãe é dona do maior frigorífico do país, ressaltando que comer carne é algo sagrado para sua família. As coisas ainda pioram quando Martina comenta que Diego é seu único filho, já que ela exige saber se Lupita está se casando com ele apenas para ficar com a herança. Enquanto a jovem nega dizendo que realmente está apaixonada por Diego, o garçom aparece para servir a carne, deixando Lupita ainda mais enjoada. Em seguida, Martina exige que a jovem prove a carne, e apesar de hesitar um pouco, ela acaba aceitando, deixando a mãe de Diego bastante contente. Quando o jantar termina, vemos Lupita vomitando do lado de fora do restaurante, enquanto Diego avisa para a mãe que a noiva anda muito nervosa com a chegada do casamento. A caminho da livraria, Martina pergunta para Lupita onde ela mora, e assim que a jovem passa o endereço de Tona dizendo que vive com o pai, Martina deixa claro que precisa muito conhecê-lo. Quando eles chegam no local, Lupita começa a bater na porta enquanto finge que esqueceu a sua chave, e assim que Tona aparece segurando um taco de beisebol, a jovem rapidamente abraça o ator dizendo que ele precisa fingir que é um argentino. Em seguida, Tona comenta que o bairro anda muito perigoso, e ao ressaltar que gosta de estar preparado para qualquer problema que possa acontecer, Martina rapidamente declara que ele está fazendo a coisa certa. Quando a mãe de Diego se afasta para pegar a sua bolsa no carro, Lupita avisa para Tona que ele precisa fingir que é o seu pai, ressaltando que Martina não pode nem desconfiar que eles são mexicanos. Em seguida, Tona avisa para a mãe de Diego que a casa está muito bagunçada para receber visitas, e quando Martina comenta que ficará alguns dias na cidade para saber tudo sobre a sua futura Nora, o ator se empolga demais e acaba dizendo que eles poderiam jantar na noite seguinte. Algum tempo depois, vemos Lupita preparando o café da manhã para Diego, e quando ele avisa que fará tudo que ela pedir para agradecer pela ajuda, a jovem fica muito contente. Em seguida, vemos as amigas de Lupita trabalhando no bar, e assim que elas percebem que a jovem postou uma foto anunciando seu noivado com Diego, as duas ficam bastante chocadas. Enquanto isso, Diego leva Lupita para comprar roupas novas, e enquanto se conhecem um pouco melhor, o argentino fica muito encantado ao ver a jovem com um lindo vestido. Durante a noite, vemos todos reunidos em uma casa de tango, e enquanto Martina está dançando com Tona, ela acaba comentando que tem algo muito estranho na relação do filho com Lupita, já que eles não parecem ser muito carinhosos um com o outro. Bastante preocupado ao ouvir isso, Tona rapidamente avisa para os dois sobre a desconfiança de Martina, mas assim que eles começam a dançar enquanto se acariciam, um clima acaba rolando. Algum tempo depois, Diogo lembra a mãe que está na hora de ir embora, e ao ressaltar que ela precisa chegar cedo no aeroporto no dia seguinte, Tona lamenta dizendo que gostaria muito de assistir um jogo com ela. Ao ouvir isso, Martina fica muito contente, e ao comentar que pode ficar mais alguns dias na cidade, Lupita e Diego começam a entrar em pânico. No dia seguinte, vemos Lupita conversando com Diego na livraria, e nesse mesmo momento, a jovem revela que conheceu as suas amigas enquanto trabalhava no bar, e que conseguiu convencê-las a comprar o local quando o dono comentou que estava pensando em vender. Lupita também confessa que o seu pai lhe abandonou quando ela ainda era criança, ressaltando que as suas amigas não sabem disso, já que ela fica mentindo dizendo que ele irá mandar o dinheiro para arcar com sua parte na compra do bar. Em seguida, ela pergunta para Diego por que Martina odeia tanto o México, e apesar de estar bastante constrangido, ele acaba revelando que o seu pai abandonou a sua mãe para ficar com uma mexicana. Algum tempo depois, vemos todos reunidos em um bar para assistir um jogo da Argentina, mas nesse mesmo momento uma mulher chamada Eugênia se aproxima de Diego para cumprimentá-lo, e logo descobrimos que ela é uma ex-namorada dele. No entanto, Eugênia não fica nada feliz em saber que Diego está noivo, e por isso ela começa a ser muito rude e acaba fazendo vários comentários maldosos sobre Lupita. Bastante irritada, a jovem resolve retribuir a grosseria, e assim que Eugênia vai embora para sua mesa, Martina parabeniza Lupita por ter espantado a ex-namorada do seu filho. Depois do jogo, todos se reúnem para jantar na casa de Diego, e quando Martina pergunta para Lupita o que ela gosta no seu filho, a jovem responde que ele não tem medo de tentar coisas novas, e ao ressaltar que ele é corajoso igual a sogra, Martina acaba ficando muito emocionada. Algum tempo depois, Martina avisa para todos que não queria ir no casamento do filho para não se encontrar com o pai dele, e bastante empolgada, ela comenta que não vai mais se reprimir por causa do seu ex-marido. Em seguida, ela declara que estará no casamento do filho no dia seguinte, e ao ouvir isso, Diego fica desesperado e até tenta fazê-la desistir, mas rapidamente ela deixa claro que não vai mudar de ideia. No dia seguinte, vemos Diego conversando com Lupita na cozinha, mas quando ele comenta que ainda tem esperança de que sua mãe tenha se esquecido da sua decisão, Martina aparece super animada dizendo que irá sair para comprar um vestido para a cerimônia. Algum tempo depois, vemos Lupita conversando com Diego na livraria, e quando ela comenta que ele precisa criar coragem para contar a verdade para a mãe, ele declara que não pode magoá-la, principalmente agora que ela está tão empolgada com o casamento. Diego então propõe que Lupita se case com ele de verdade, ressaltando que assim que a sua mãe for embora, ele dará entrada no divórcio enquanto ela volta para o México. No entanto, Lupita não gosta nada da ideia, e ao propor que ele diga não na hora da cerimônia, Diego fica muito confuso e rapidamente pergunta como ele se explicará para sua mãe. Ela então responde que Diego pode dizer que eles precisam se conhecer mais um pouco, e apesar de não gostar muito do plano, ele acaba percebendo que essa é a melhor decisão. Nesse mesmo momento, um clima acaba rolando entre eles, e assim que Lupita começa a beijá-lo, Diego não perde tempo e começa a fazer aquilo com a jovem. Em seguida, vemos Tona na sua casa conversando com Diego, e ao perceber que ele está muito preocupado com toda a situação, o ator tenta acalmá-lo dizendo que o plano vai dar certo. Nesse mesmo momento eles escutam Lupita descendo as escadas, e enquanto Diego fica encantado ao vê-la vestida de noiva, Tona começa a elogiar a jovem por estar usando o vestido da sua falecida mulher. Em seguida, Tona comenta que precisa cuidar dos últimos detalhes do casamento, e assim que Lupita avisa para Diego que dar azar ver a noiva vestida antes da cerimônia, ele rapidamente vai embora. Algum tempo depois, vemos Tona em uma agência de atores contratando alguns figurantes para se passarem por convidados, e assim que ele volta na sua casa para buscar Lupita, as amigas da jovem aparecem de surpresa. No entanto, quando Lupita fica triste achando que elas estão ali para verificar se o seu casamento é real, as duas rapidamente repreendem a jovem dizendo que elas são como irmãs, e fazem questão de deixar claro que se importam muito com ela. Enquanto isso, Diego está na igreja fingindo que conhece todos os convidados, e assim que ele avisa para a mãe que pediu para que o seu pai não comparecesse no casamento por causa dela, Martina fica muito feliz. Quando Lupita chega na igreja, Martina avisa para a jovem que ela é a melhor coisa que aconteceu para sua família, e ao ressaltar que está muito feliz que seu filho tenha encontrado uma mulher perfeita, podemos perceber que Lupita está muito emocionada com as palavras. Quando a cerimônia começa, vemos Lupita caminhando até o altar ao lado de Tona, e nesse mesmo momento, ele aproveita para revelar que não conseguiu convencer o padre a ceder o seu lugar para um figurante, ressaltando que o casamento está sendo conduzido por um padre de verdade. Em seguida, o padre começa a fazer um belo discurso para os noivos, mas quando ele pergunta se Diego aceita se casar com Lupita, ele fica assustado ao perceber que a sua mãe está muito feliz, e por isso ele rapidamente responde que sim. Enquanto Lupita fica indignada por ele não ter seguido o plano, o padre pergunta se ela aceita se casar com Diego, e apesar de hesitar por alguns segundos, ela acaba respondendo que não, deixando todos os convidados chocados. Em seguida, Lupita começa a contar toda a verdade para Martina, revelando que Diego fez todo aquele teatro para não ter que magoá-la, já que tudo que ele mais quer na vida é dar orgulho para a mãe. Enquanto Martina começa a chorar decepcionada, Lupita confessa para as amigas que costuma fingir que tem a vida perfeita, mas que na verdade ela não tem dinheiro para pagar a sua parte do bar, e que nem mesmo possui uma família para lhe dar apoio. Em seguida, Martina resolve contar para Diego sobre a aposta que ela fez com as suas amigas, revelando que por um momento, até achou que eles realmente poderiam ser felizes juntos. Depois de entregar a sua aliança de casamento para Diego, Lupita sai correndo aos prantos para fora da igreja, e assim que as amigas da jovem se aproximam para falar com ela, Lupita começa a implorar pedindo perdão. No entanto, as duas logo deixam claro que não estão chateadas, e fazem questão de ressaltar que além de continuarem sendo sócias, elas ainda são uma família. Quando Tona aparece, Lupita pede desculpas por ter lhe feito passar por essa situação, mas rapidamente ele garante que está tudo bem, ressaltando que fingir ser o pai dela foi o melhor papel que ele teve na vida. Algum tempo depois, Martina resolve conversar com Tona, e quando ela comenta que está muito triste por ter sido enganada, o ator pede desculpas e acaba revelando que ele e Lupita são mexicanos, deixando ela ainda mais deprimida. Alguns dias depois, vemos Diego bastante triste olhando para algumas fotos de Lupita, e quando ele escuta a sua funcionária brigando com alguém na livraria, ele fica muito feliz e vai até o local achando que é a jovem. No entanto, ele acaba encontrando a sua mãe, e ao perguntar o que está acontecendo, Martina comenta que precisa conversar com ele em particular. Em seguida vemos os dois em um restaurante, onde Martina admite para o filho que até desconfiou que tinha algo estranho com Lupita, mas que acabou ficando encantada pela história de amor que eles inventaram. Ela também pede desculpas por ter pressionado o filho a conquistar a sua aprovação, e ao comentar que ele não precisa desistir do seu relacionamento com Lupita. Diego rapidamente percebe que ela está certa. Alguns dias depois, vemos Lupita no seu bar sendo consolada pelas suas amigas, e nesse mesmo momento, um garoto aparece no local para deixar um livro para ela. Imediatamente a jovem percebe que é o seu livro favorito, e ao encontrar alguns marcadores dizendo para que ela vá para o lado de fora do bar, ela rapidamente obedece. Ao encontrar Diego segurando uma rosa, a jovem fica muito emocionada, e assim que ele começa a recitar um dos seus poemas favoritos, ela pergunta o que ele está fazendo no México. Ele então revela que está apaixonado, e depois de ressaltar que seu amor não é de mentira, Diego deixa claro que realmente quer casar com ela. No entanto, ele revela que não pode pedi-la em casamento no momento, pois acabou de vender a sua livraria para devolver o dinheiro que sua mãe tanto investiu nele durante a sua vida toda. Em seguida, Diego avisa que largou tudo para viver com ela no México, e bastante assustada ao ouvir isso, Lupita comenta que ele pode acabar se arrependendo. Mas quando Diego garante que isso não vai acontecer, a jovem começa a beijá-lo apaixonadamente. O filme termina com Lupita se casando com Diego, enquanto todos os amigos e familiares do casal comemoram a união deles. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri